Hoje vamos ver o resumo do filme de ficção O Quarto Secreto. Cuidado, o vídeo contém spoilers. Elizabeth, uma recém-casada, desperta de um cochilo enquanto seu marido, Henry, dirige o carro até a sua mais nova casa. Chegando na nova casa, Henry carrega Elizabeth nos seus braços, e a mostra para ela, a luxuosa casa. Ele apresenta Elizabeth para seu filho Oliver, e a governanta da casa, Claire. Elizabeth, percebe que Oliver é deficiente visual, no entanto, a sua deficiência não o possibilita de andar pela casa. Ainda naquele dia, durante a noite, os recém-casados comemoram com um luxuoso jantar antes de irem para o quarto. Henry mostra a Elizabeth, todos os seus bens e todos os cômodos da casa, com a exceção de um. Elizabeth pergunta a Henry o que tem de tão precioso naquele quarto. Ele diz a Elizabeth que tudo que tem naquela casa é dela, mas aquele quarto só pertence a ele. Henry faz Elizabeth prometer que nunca irá entrar naquele quarto. Ela promete e os dois se beijam no corredor, enquanto Claire olha eles de longe. Henry avisa a Elizabeth que vai sair pela manhã para tratar de negócios. Elizabeth fica um pouco receosa, mas Henry diz que é uma oportunidade dela de se acostumar na casa. No outro dia, Elizabeth se acorda e vai tomar banho de piscina e explorar a casa. Claire diz que vai preparar o seu café, mas antes dela sair, Elizabeth a pergunta se ela sabe o motivo de Henry ter a escolhido para ser sua mulher. Claire diz que não sabe e vai embora. Elizabeth ocupa o resto do seu dia lendo o livro e provando roupas. No início da noite, ela toma banho e vê Claire e Oliver indo embora da casa. Ela não suporta a curiosidade e vai averiguar o que tem no quarto que ela está proibida de entrar. Quando ela entra no quarto proibido, nota que o quarto é um laboratório com umas gavetas de metal. Ela começa a abrir gaveta por gaveta e quando chega na última ela toma um susto, pois lá dentro existe um clone dela mesma. Ela fica tão apavorada que derruba objetos no chão e sai expressas. No outro dia, embora que desconfiada, Elizabeth age naturalmente enquanto ouve Henry tocar piano, mas Henry percebe o comportamento dela e desconfia que ela pode ter entrado no quarto que ele a proibiu. Mais tarde naquela noite, Oliver e Claire vão embora. O casal faz amor, no entanto Elizabeth está desconfiada de Henry. No meio da noite, Henry sai do quarto, Elizabeth se levanta e vai até a escadaria do porão atrás dele. De repente, Henry aparece detrás dela com um facão, dizendo, Elizabeth meu animal de estimação. Ela se assusta e tenta fugir, mas as portas estão todas trancadas. Ela se esconde na adega. Henry chega no início da escada enquanto ela está na curva da escada. Ela para, e pra sorte dela, Henry decide esperar ela aparecer. Elizabeth pega uma estaca de ferro e decide subir a escada. Quando ela vai subindo, Henry não está mais na sala, e sim debaixo da escada. Ele a derruba e tira sua vida sem piedade. Pela manhã, Claire e Oliver ajudam a Henry a se desfazer do corpo. Podemos observar que eles não estão abalados, nos levando à conclusão que aquele ato já se repetiu outras vezes. No dia seguinte, o detetive Logan faz uma visita a Henry. Logan pergunta como Elizabeth está, mas Henry muda de assunto e dá umas dicas ao detetive de como afastar o estresse do dia a dia. Naquele mesmo momento, Claire estava chorando no seu quarto, no momento em que Oliver chega. Ele lhe oferece flores, mas ela recusa. Oliver pergunta a ela por que ela ainda trabalha lá se está infeliz. Ela diz que não pode, pois eles têm negócios inacabados. Oliver diz que ela está apaixonada por Henry, e Claire aceita as flores e o chama de imaturo. Dias se passam, e uma nova Elizabeth está a caminho da casa de Henry, igualmente a primeira Elizabeth. A cena de entrada se repete igualmente à anterior. Ela é carregada pela casa e faz um passeio pela casa. A nova Elizabeth interroga Henry sobre o quarto proibido, e ele simplesmente repete tudo o que disse para a primeira Elizabeth, com o discurso que tudo é dela, menos aquele quarto. Como da primeira vez, Henry faz amor com a Elizabeth, e a diz que pela manhã vai sair para fazer negócios. Pela manhã, Elizabeth se diverte e faz um passeio pela casa, olhando as obras de artes na galeria e provando roupas apenas por diversão. Elizabeth decide ir ao quarto secreto, e chegando lá, ela sofre um susto, pois ela vê o clone, e sai apavorada. O clone se levanta no meio da noite e vaga pela casa, e vai até o quarto de Elizabeth, e toca no seu corpo. Pela manhã, ela se acorda com um bom dia de Henry, que não lhe informa que deu folga para Claire. Ela age de jeito estranho no banheiro, pois está muito confusa, sobre o seu casamento e sua segurança. Henry entra no banheiro sem permissão de Elizabeth, e começa a molhar a toalha enquanto informa a ela que já sabe, que ela entrou no quarto. Ele tenta sufocá-la com a toalha, mas Elizabeth luta e consegue se soltar, e corre para as escadas, e vai até a porta da frente, mas a mesma está fechada. Ela vai até a cozinha e pega duas facas para se defender, e se esconde na cozinha, enquanto seu marido prepara um alotano para deixá-lo inconsciente. Henry deixa Elizabeth mais preocupada ainda, pois usa o piano para assustá-la. Elizabeth fica inquieta e se levanta. Quando ela se levanta, Henry vem por trás e começa a sufocá-la. Elizabeth começa a se contorcer por causa do produto químico. Ela se faz que estar inconsciente, e apunhala Henry nas costas. Os dois caem no chão, momentos depois Elizabeth começa a recuperar as forças, e vê seu marido no chão. Logo em seguida ela arrasta o corpo do seu marido até a porta para destrancá-la com sua impressão digital, mas não obtém resultado. Então ela começa a limpar o chão antes que Oliver e Claire apareçam. Muito cansada ela adormece, e momentos depois é acordada com o barulho do telefone. Ela imediatamente tenta ligar para a emergência, dizendo que está trancada na sua casa. Quando de repente, ela avista Olivia e Claire vindo até a casa, e interrompe a ligação para não fazer suspeitas. Eles entram na casa e Elizabeth os cumprimenta. Eles ficam surpresos em vê-la, pois já sabiam dos planos de Henry. Claire fica desconfiada em saber que Henry ainda estava na cama, pois ele nunca fica muito tempo no quarto durante o dia. Claire, já ciente do que poderia ter acontecido com Henry, vai preocupada até a cozinha, mas quando chega lá, sofre um ataque cardíaco. A emergência chega na casa, Elizabeth vê como uma possibilidade para escapar. Mas Oliver avisa que a polícia vai descobrir sobre o assassinato. Ela diz a ele que tirou a vida de Henry por legítima defesa, e Oliver diz a ela que ficará tudo bem, desde que ela faça tudo que ele pedir. Eles jogam o corpo de Henry em uma fornalha, e Oliver diz para Elizabeth que ela é um experimento de Henry e Claire, que ambos são médicos. Oliver e Elizabeth debatem sobre o laboratório. Oliver diz que ela é o quinto clone. Pouco tempo depois, o detetive Logan chega lá, então Oliver e Elizabeth se preparam para despistar o detetive. Logan fica surpreso ao ver Elizabeth, pois o seu marido sempre faz questão de o receber, mas naquele dia foi ao contrário. Logan diz que está lá por causa de uma ligação, que fizeram para a emergência, no nome de Elizabeth. Elizabeth diz que ligou por causa de Claire que estava passando mal. Logan continua fazendo perguntas, pois estava desconfiado, mas no mesmo instante, Oliver vem por trás dele e o acerta com um tiro. Oliver garante que mesmo sendo cego, consegue ter uma boa mira, e diz que, Logan encontrou um dos clones na rua e trouxe para Henry, que a matou assim que Logan foi embora. Elizabeth fica frenética depois que Oliver revela tudo sobre os clones. Depois que eles se livram do corpo do detetive, Oliver aconselha Elizabeth a fazer as malas e pegar dinheiro para fugir. Quando ela está fazendo as malas, Oliver entra e a pergunta se ela pode ler o diário de Claire. Elizabeth pega o diário para ler, mas assim que ela pega o diário, Oliver a tranca no quarto. Elizabeth fica muito agitado e começa a se espelhar e gritar. Sem ter o que fazer, Elizabeth começa a ler o diário de Claire, e descobre que aquele projeto tinha começado há cinco anos atrás. Claire comenta no diário, que achou aquele projeto muito intrigante e que muitas coisas irão contra as suas opiniões. Henry diz a ela que a verdadeira Elizabeth, tinha uma doença rara, e morreu depois de ter Oliver. Henry ficou inconformado, e contratou Claire para o ajudar a desenvolver um clone de Elizabeth. Mas Claire, só conseguiu o primeiro resultado depois de três anos de estudos, e eles começaram a preparar o corpo para colocar memórias nela. Eles pararam as tentativas por um tempo, pois um dos clones ficou apresentando estado de demência. Mais tarde retomaram, e um dos clones conseguiu fugir da casa, mas o detetive Logan a trouxe de volta. Elizabeth para de ler o diário, pois Oliver traz comida para ela. Elizabeth aproveita a oportunidade e o joga no chão e obriga a dizer o código da porta principal. Ela corre até a porta, mas o código não funciona. Ela vai até onde Oliver estava, mas chegando lá ele tinha escapado. Ela pega uma faca e vai atrás dele. Quando ela chega no laboratório, Oliver está lá, e diz que só vai sair se ela dizer o que tem escrito no diário. Enquanto ela diz o que tem no diário, Oliver injeta um tranquilizante nela. Quando Elizabeth acorda está acorrentada. Ela tenta se soltar, mas é em vão. Então ela decide continuar a leitura do diário. Durante a leitura descobre que um dos clones morreu por asfixia, e Henry não sabia o motivo. Porém, Claire já tinha algumas suspeitas. Oliver entra na sala para dar comida para ela, e pergunta se Claire fala sobre ele no diário. Mas Elizabeth diz que lá não tem nada sobre ele. Oliver confessa que quem o deixou cego foi o seu pai, pois em um dia, ele protegeu um dos clones contra ataques de seu pai. Elizabeth diz que no diário de Claire, ela diz que nunca encontrou registros da verdadeira Elizabeth, e que a faz pensar que Oliver não é seu filho, e sim um clone de Henry de quando ele era mais jovem. Ela diz que perguntou a Henry e ele ficou calado. No outro dia, Oliver parte na direção de Elizabeth com uma faca. Ela pede para ele se acalmar, pois mesmo que ele seja um clone, ainda há tempo dele mudar. Elizabeth consegue acalmar Oliver, e quando ele abaixa a guarda, ela o derruba e bate nele pedindo o código até conseguir. Mas, de repente, aparece a clone que a Elizabeth acordou com uma arma, e a manda se deitar no chão. A Elizabeth consegue pegar uma tesoura e consegue fazer Oliver de refém, no entanto o clone dispara a arma, só que o tiro pega em Oliver e na Elizabeth, mas mesmo assim Elizabeth sai correndo. Chegando muito debilitada na porta, Elizabeth consegue abri-la, mas no momento em que ia saindo, o clone a mata com um tiro. O clone lê o diário de Claire, e descobre tudo, inclusive que Henry simplesmente queria reviver sua noite de lua de mel com cada nova Elizabeth clonada, e depois as matando brutalmente, e que Claire ficou horrorizada, mas mesmo assim ficou ao lado dele. No outro dia, Claire chega na mansão depois de se recuperar do ataque cardíaco, quando ela entra na casa, o clone dá as boas-vindas, e diz a ela que use melhor. Obrigado. 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 Obrigado.